Oi gente, começando mais um podcast e eu espero que ninguém esteja ouvindo. Uh, depois de um tempo eu volto aqui pra postar mais um episódio. Eu passei um bom tempo sem postar, a vi dando uma loucura. Tá tudo muito doido, muito doido mesmo. Mas coisas boas vêm acontecendo e eu fico feliz e contente com isso. Uma das propostas principais do Ninguém Vai Ouvir era não ter uma data pra eu postar episódios novos e eu realmente não divulgo, não fico me preocupando com ele. Portanto, aqui vai mais um episódio, depois de meses e meses do último. Pelo menos não bateu um ano desde que teve o último. Tantos projetos que eu tento emplacar, mas é difícil. É difícil se destacar na multidão. Por isso eu precisava do Ninguém Vai Ouvir. Eu trazer ele aqui, só trazer mesmo. Sem me preocupar com números, sem me preocupar com visualizações. Hoje eu quero tratar de um tema muito louco, polêmico, aliás, há um tempo atrás eu prometi não me envolver com política, na internet. Mas agora eu vou me envolver, porque chega uma hora em que a gente precisa. E o episódio de hoje vai ser sobre a chatice, que é a época eleitoral. Se você tá ouvindo isso aqui, você concorda comigo que é um saco. Quando as eleições vêm se aproximando, principalmente se você não é político, você vai concordar comigo. Vem o pessoal fazendo sujeira nas ruas, jogando um monte de papel, que eu acho que por sinal devia ser proibido. Vem o pessoal batendo em porta, pedindo voto, divulgando políticos. Começa a televisão com aqueles horários com propagandas eleitorais. Poluição sonora na rua, onde você vai, tem carro de som. Poluição física, que eu já citei. Redes sociais, nossa. Às vezes a gente tem até que se afastar delas. Porque senão não aguenta. Eu não aguento. Em tempos de política, fica um saco. Ainda mais se você se envolve muito com os temas. Mas mesmo que você não se envolva ou procure não demonstrar nada político em suas publicações, algum amigo seu, algum seguidor seu, alguém que você segue, vai estar falando sobre política. E não está errado. Afinal, um analfabeto político é um dos analfabetos mais tristes que podem existir. A pessoa é triste sem saber que é triste. Mas é feliz por não ser triste. Não entendi nada, mas tudo bem, vamos embora. Enfim, o analfabeto político, ele realmente existe. A gente tem que evitar ser esse tipo de pessoa. Mas a gente tem que admitir, vamos parar de fazer graça e vamos falar a verdade. Política é um saco, ainda mais hoje em dia. Está tudo tão dividido, está tudo tão polarizado, está tudo uma bagunça. Para onde você vai, qualquer coisa que você fala, vai ter alguém que te questione, vai ter alguém que pense da forma contrária. Vai ter alguém que vai querer brigar contigo por conta disso. Caramba, vamos parar. Claro, se você está errado, se você tem posições erradas contra a lei ou que prejudicam algum grupo social, tudo bem. Fogo nos racistas. Mas, gente, calma. Vamos com calma. Eu acho que, principalmente em redes sociais como o Twitter, as pessoas pegam pesado demais. Nossa, Twitter é um dos lugares onde época de eleição eu quero sair correndo. Eu quero exatamente uma distância muito grande. Frases sem sentidos ditas por aqui. Mas, enfim, eu quis trazer esse tema, falar um pouquinho sobre isso, porque 2022 está chegando. Ainda é cedo, mas eu não sei se vai ter outra edição esse ano. Eu queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E é isso. Boa sorte em 2022, se você pensa como eu. Ou se você não pensa também. Espero que tudo dê certo para nós. E, de coração, estou de saco cheio de pessoas tomando decisões erradas. Então, vamos tomar a decisão certa no ano que vem. Belezinha? Um abraço.